Oi gente, o vídeo de hoje é super especial e eu tô aqui com a minha coaching querida de novo Giza e hoje a gente vai falar sobre outro assunto que não é coaching gente, a gente vai falar sobre casamento em Las Vegas e a Giza vai contar pra vocês como que foi a experiência de casar em Las Vegas Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre casamento em Las Vegas casamento em Las Vegas foi um grande sonho pra mim, eu realizei esse sonho e eu vejo que tem muita gente hoje, muitas pessoas procuram casar em Las Vegas ou renovar votos em Las Vegas e Las Vegas é um tudo de bom, é algo fantástico, por quê? Porque não tem noite lá, a cidade completamente, ela é dia sempre porque são muitas luzes durante a noite, os prédios são muito iluminados então assim, a rua é completamente iluminada e quando a gente entra num hotel, já está dentro de um cassino muitas noivas andando nos corredores dos cassinos vestida realmente de noiva, né Beto? elas ficam assim, caminhando na rua, porque o casamento lá não tem o horário como nós aqui no Brasil costumamos geralmente casar final do dia pra noite, né? Hoje tem alguns casamentos aos domingos, durante o dia mas lá é casamento 24 horas Uau! Qualquer horário Imagina, Gise, assim, muita gente tem o sonho de casar em Las Vegas porque é um casamento mais prático, né? Mas não tem ideia, assim, de, nossa, por onde começar? Tem que marcar data? Como que funciona isso? Tem, assim, tem que ter o, ou é sábado ou domingo, que nem normalmente é aqui no Brasil que os casamentos normalmente são no sábado, né? Como que funciona isso? Eu posso chegar lá com o meu namorado e digo, ah, hoje a gente vai casar Pode ser assim? Pode, a única coisa que a gente tem que planejar é realmente a viagem pra Las Vegas, né? Mas chegando lá, você não tem horário pra casar Tu pode casar o horário que tu quiseres Mas, claro, existem os horários das capelas, né? Daí, sim, isso eu tenho que me adequar do horário deles Mas tem casamentos durante o dia e tem casamentos à noite Então isso é muito tranquilo, né? Então tu pode procurar alguma capela que esteja livre pra você fazer o seu casamento Só entre você e o seu namorado ou noivo Ou com o seu próprio marido ou a sua esposa, né? Pra fazer a renovação dos votos Ou com alguns amigos, né? Que a gente sabe que tem muita gente que vai pra lá pra fazer uma viagem com os amigos E aproveita e casa lá Conta pra gente como é que foi o teu casamento Tu me contou assim por cima e eu fiquei, meu Deus, que lindo Tava louca pra ver o vídeo Conta pra gente, assim, os detalhes O casamento, assim, eu saí do Brasil já sabendo que eu ia casar em Las Vegas Mas não tinha reservado nenhuma capela Não tinha visto nada disso Não tinha levado vestido E eu falei, bom, tudo vai acontecer em Las Vegas, né? Então se precisar de vestido, vai ser o vestido de Las Vegas Só que um belo dia Saí pela manhã pra fazer uma caminhada Ali pela rua principal de Las Vegas E tinha uma cama de massagem E eu resolvi fazer uma massagem E nisso, as pessoas que estavam comigo foram ver um passeio de helicóptero E onde que a gente decidiu realmente fazer o casamento no helicóptero Gente, foi no próprio helicóptero? Foi no próprio helicóptero Então foi assim, foi um passeio que era no pôr do sol Nós passamos em todos os cânions E quando estávamos voltando, ele passa por Las Vegas em cima E onde que daí já pega o pôr do sol E onde que a gente fez a troca das alianças Tinha um casal muito especial junto conosco A gente falou que eles eram os padres, né? Da cerimônia Então assim, foi super divertido Foi simples Mas foi com muito respeito, sabe? E eu não tive que procurar ninguém Nenhum padre, nenhuma capela e nenhum vestido Eu realmente só estava com uma roupa branca Lembro que era uma calça branca e uma blusa branca E eu fui, Betta, ainda de limusine Para pegar o helicóptero Giz, é uma pergunta que não quer calar Eu acho que todo mundo tem essa dúvida É assim, o casamento em Las Vegas, ele é válido no Brasil também? Como que funciona tudo isso? Betta, antes da minha viagem Eu procurei algumas informações em relação a isso, né? Se eu casaria lá Se o documento que eu ganhasse lá valeria aqui no Brasil ou não Então assim, se eu quero casar em Las Vegas E ter realmente um papel dizendo que eu casei lá É ok Para aquele momento lá Mas aqui no Brasil ele não é oficial Mas se eu quero que esse documento seja oficial no Brasil Hoje existe alguns trâmites que você faz Tanto por Las Vegas e também aqui no Brasil Para que você tenha o casamento realmente oficializado Então quem quer casar oficialmente em Las Vegas valendo no Brasil pode E quem quer realmente só casar por ter aquela cerimônia Curtir aquele momento, né? E depois vai fazer alguma cerimônia aqui no Brasil Ou apenas só um civil Então atende as duas partes do casamento E a noiva que quer casar de vestido, de noiva Quero colocar o véu Traz o vestido ou já tem alguma Ou as próprias capelas Ou as empresas que organizam esses casamentos já Possuem essa opção Já tem lojas especializadas para isso lá, né? Beto, então eu posso realmente alugar o meu vestido lá Assim como eu alugo aqui no Brasil Faço o aluguel, uso o meu vestido E depois entrego novamente para a loja Então eu posso casar de véu, de grinaldo De tudo que você tem vontade Para que o casamento seja conforme você queria Só não estando no Brasil, né? Então tem tudo completo, gente Tem parte de fotógrafo Tem, se você quiser, com algum artista, né? Tem muita gente que... Tem o Elvis que canta em alguns Então dá pra casar com o Elvis também Ou outro ator ou atriz, cantor, enfim Que você gostaria, também pode Então assim, posso fazer a festa que eu quero Ai, eu quero ir pra Las Vegas, gente Inclusive dá pra fazer o quê? Casamento lá no momento Sendo transmitido ao vivo ao Brasil Gente, fechou todas Vamos pra Las Vegas, Giza Vamos lá renovar o nosso voto Fazer o casamento, renovar o voto Isso mesmo Muito lindo Obrigada pela participação de novo aqui no canal Vou deixar agora pra vocês algumas fotos Do casamento da Giza Que foi lindo, ela estava maravilhosa, Giza Obrigada Parabéns Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você não conhece ainda nada sobre coaching Caiu nesse vídeo de gaiata Vou deixar também aqui embaixo os contatos da Giza Ela é coaching, gente Ela faz coaching comigo, maravilhosa Obrigada, Giza Beijo, gente E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau